Música Fala, se inscreva no nosso canal Deixe o seu like E compartilhe o vídeo com os amiguinhos O vídeo de hoje é o que, filho? É o seu O seu animais Mostrando os mini Animais que dá fazendinho Música Juntou, pás Que legal Música Peraí, dá para romper o outro lugar Com uma pessoa aqui Vamos abrir Esse daqui eu vou abrir Porque esse daqui é feito de um Ai, você não consegue Ah, não pode Difícil aí Consegui, consegui Não, isso daqui deixa Eu vou brincar depois Aí está Me ambientando, né? É um nanodinha Ué, está doido? Olha aqui Que dó Tem quatro pedras Um azul Um vermelho Um roxo Isso Música 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 Vamos abrir isso daqui agora Música 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 Gente, tem muito porquinho Tem muito porquinho Tem muito porquinho Filhotinho Mas acho que tem mais porquinho Que isso que já me bateu demais Tem filhotinho Olha aqui o filhotinho Eu acho que eu vou dormir com ele Ela tomei E também com isso Não, não Não, não Tomei não Os outros não Dá um porquinho para ela Esse daqui Eu vou abaixar Só para isso Vai ser somente Isso daqui Eu vou abaixar Música 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 Imito um porquinho Música Ah, o porquinho Você tem vida? Eu tenho Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora E aí E aí E aí E aí Nós E aí O que eles E aí E aí E aí Obrigado, Rádio! Tchau, galera! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Fui feliz, Zé! Fui feliz mais! Tchau! Tchau!